Bom, e para entender como é morar nesses apartamentos tão pequenos, a gente conversa agora com o coordenador do curso de negócios imobiliários da FGV, Alberto Azental. Boa noite, Alberto. Bem-vindo ao News 19 Horas. Bom, eu queria que você começasse explicando para a gente o porquê desse boom dos apartamentos muito pequenos aqui no Brasil e também em outras partes do mundo. Boa noite, Renata. Boa noite a todos. Basicamente é uma questão de custo. O que acontece é que cada vez você tem menos espaço físico, você tem menos terrenos e os terrenos vão ficando cada vez mais caros. E ao mesmo tempo a gente tem uma pressão inflacionária grande pelo custo de construção, todos os materiais e mão de obra. Então, na medida em que o imóvel vai ficando mais caro por metro quadrado, na medida em que a renda não acompanha, o que acontece é que os apartamentos têm que diminuir de tamanho para caber no bolso do consumidor. Então, basicamente, é essa conta. Mas, Alberto, como a gente explica isso? A gente acabou de ver na reportagem um apartamento de 16 metros quadrados custando 400 mil reais. É um valor salgado, não é? É. Quando você vende um apartamento menor e tem a conta de caber no orçamento do indivíduo ou da família, o que a construtora incorporadora acaba fazendo e ela consegue é obter um valor superior por metro quadrado. Então, o ticket do imóvel como um todo, ele fica mais barato, mas por metro quadrado ele fica um pouco mais caro, sim. Apartamentos ultra pequenos, qual é a metragem? Qual é o limite de metragem? Existe um limite mínimo, sei lá, a partir de 10 metros quadrados? Até quanto ele vai? Aquilo que o mercado mais produz é abaixo de 40 metros quadrados. Então, você vê apartamentos de 38, apartamentos de 28 metros quadrados. Isso é o produto que é mais vendido e mais produzido. Esse é o tamanho. 10 é um limite inferior que você, em outro caso, você encontra no mercado, mas é uma exceção. Então, grande parte dos imóveis pequenos ou compactos, você vai encontrar na faixa entre 30 e 40 metros quadrados. Agora, eu vi um dado aqui muito interessante, que em 2016, nos primeiros cinco meses do ano, 30 imóveis desse tipo foram lançados em São Paulo. Agora, se a gente for pegar esse mesmo período, no ano passado, saltou para mais de 5 mil lançamentos. Quer dizer, se tem lançamento, é que tem demanda, né? Não necessariamente. Se você pensar especificamente no caso de São Paulo, da capital, da cidade de São Paulo, você tem uma questão de zoneamento. O zoneamento mudou em 2014 e depois ele teve um adicional, uma correção em 2017. E ele é absurdamente restritivo naquilo que a indústria imobiliária pode produzir. Então, o que acontece na capital, em especial, é que sim, você pode produzir maior quantidade quando você está perto de estação de metrô, linha de metrô ou corredor de ônibus, que é aquilo que o zoneamento e o mercado chamam de eixo. E é muito difícil você conseguir construir, incorporar qualquer coisa fora dessas áreas, que é uma área que a gente chama de remanso no mercado. Então, o mercado, de certa forma, dado essa enorme restrição, ele quase que foi empurrado para praticamente só conseguir produzir esse tipo de apartamento residencial de pequenas dimensões, que só tem uma vaga e ainda o mercado, ele é incentivado a produzir lojas no térreo, que chama fachada ativa. Então, em especial, em São Paulo, na capital, o mercado, de certa forma, é impulsionado a esse tipo de produto. Você olhando em volta, você vê muito prédio subindo e, basicamente, esse tipo de produto. E, respondendo a tua pergunta, se estão produzindo é porque tem demanda, a resposta é não necessariamente, tanto que a tua matéria comenta que 90% dos compradores são quem? Não usuários finais, eles são investidores. O que os investidores vão conseguir fazer com esses imóveis? Na melhor das hipóteses, alugar. Isso era uma pergunta que eu ia te fazer, esses apartamentos pequenos, eles são uma boa opção para quem quer investir e depois, por exemplo, alugar em uma plataforma, como Airbnb, por exemplo? Eu acho que a única alternativa vai sim ser para que eles sejam locados e sim por plataforma e utilizando aplicativos que façam com que esse processo seja o mais eficiente possível. Agora, a mesma pergunta, tem demanda para tanta alocação desse tipo de produto? A resposta é muito provavelmente não. E, Alberto, todos esses apartamentos muito pequenos, eles necessariamente têm que ter essas áreas compartilhadas, como a gente viu na reportagem, como cozinha e lavanderia, por exemplo? Com certeza, porque você imagina um programa, a gente fala em arquitetura, um programa para desenvolver um determinado produto. O que é o programa? Ah, eu vou por tantas salas, tantos quartos, tantos banheiros, uma cozinha, uma sala de determinado tamanho. Esse é o programa, que é o que você vai projetar, que vai ser o teu produto. Aí você quer diminuir, diminuir, diminuir. Então, você pega a sala, você tira a sala do programa. Você tem dois dormitórios, você tira a divisão de dormitório, você tira um dormitório. Então, na verdade, você tem um espaço para pôr a cama. Então, você vai tirando, vai tirando e vai tirando para ficar o mínimo possível. Aí você fala assim, mas e esse produto? E o programa? As pessoas também precisam ter vida social, etc. Ah, então a gente vai pegar tudo isso e fazer disso uma área coletiva no prédio. De certa forma, o que você está fazendo, ou o mercado acaba fazendo, é tornar mais eficiente a utilização do capital e você está socializando uma série de funções e de áreas e as pessoas podem aproveitar isso. Então, isso é uma economia compartilhada e é uma tendência, sim, de mercado. Só para a gente fechar, a gente pode definir qual que é o principal público que procura esse tipo de imóvel? Você tem um perfil que é solteiro, recém-casado, terceira idade, estudantes de faculdade, mas esse é um perfil muito bem definido. Resta a pergunta se esse perfil, a soma de todos que participam desse perfil, fazem uma demanda suficiente para absorver toda essa oferta que está acontecendo agora no mercado. Tá certo, fica aí a questão no ar. Então, a única coisa que eu tenho certeza é que para fazer uma faxina aí, é papo muito fácil e não dá trabalho nenhum, né? Bom, eu conversei com o Alberto Agental, ele é coordenador do curso de negócios imobiliários da FGV. Agradeço demais a sua participação, até mais. Até mais, Renata. Obrigado. Boa noite. Boa noite.